Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, das 18h30 até as 19h. Você pode perguntar, mandar perguntas através desses endereços que nós vamos colocar aí na tela. Pode mandar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Pode perguntar também através do telefone 3230 1530. Temos o nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então, quem está acostumado com o Facebook, pode acessar a página do Consumidor em Pauta e fazer a pergunta através da página do Facebook. Está bem? Mandem as perguntas. A gente trata aqui diariamente de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Mandem as perguntas, está bom? Nós sempre temos alguém aqui para responder sobre as questões que vocês fizerem. sobre os assuntos que vocês apresentarem e sobre as dúvidas que vocês tiverem. Hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no programa a doutora Cristiana Ferreira, que vai tratar de direito de família. Boa noite, doutora Cristiana. Boa noite, Machado. Um prazer estar aqui. Que bom recebê-la mais uma vez aqui no Google. Fazia tempo, né, doutora? Fazia uma semana já, né, que a gente não se encontrava. Mas, tudo bem, ainda bem que a gente se encontra e pode esclarecer aos nossos telespectadores sobre todas as dúvidas que eles trazem sobre direito de família. Vamos lá. Que é uma área bem abrangente e que dá bastante trabalho, né? Com certeza, dedicação é exigida. Que bom. Doutora Cristiana, eu já lhe passei aqui, ó, é uma pergunta de uma telespectadora que ela vive em união estável com o marido dela, com uma pessoa já há muitos anos, há mais de 40 anos. Mas ela pediu para não apresentar essa pergunta no ar. Então, eu estou passando para a doutora Cristiana e ela vai descobrir uma maneira aí de entrar em contato com a nossa telespectadora, certo? Claro. Está bem, então. A outra pergunta que eu tenho aqui é da telespectadora Cleila. Ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que é casada com separação total de bens e quer saber qual a morte do meu marido. Isso influenciará no pedido de pensão? Eu dependo dele para tudo. Boa noite, Cleila. Tudo bem, Cleila? Na realidade, não haverá essa influência. O Instituto dos Alimentos não se confunde com os direitos sucessórios, aos quais, os direitos a que tu fazes jus, tu vais herdar naturalmente, e isso não vai ser o impeditivo, de forma alguma, para o teu pedido de pensão de alimentos. O Instituto dos Alimentos não tem qualquer tipo de relação com as questões patrimoniais conjugais que vão advir a partir da abertura da sucessão, a partir do óbito do seu esposo. Então, fique tranquila que são direitos assegurados, distintamente, regulamentados, de forma independente. E se eu fazer uma pergunta, doutora Cristiana, essa pensão, ela depende da abertura do inventário ou não é uma coisa automática? Não, na realidade, essa pensão de alimentos seria uma pensão por morte. Ela teria que obter previdenciariamente. Me parece pela pergunta que a Cleila é casada, então ela não recebe pensão dele, ela depende dele hoje, não sei qual, se ele recebe aposentadoria, como é que ele se organizou para tanto, mas ela vai, então, após isso, se habilitar e buscar os direitos dela de alimentos no âmbito, então, previdenciário, seja qual for, daí a forma de organização dele para tanto. O Flávio mora na cidade de Osório, ele vive em união estável faz 16 anos, mas diz que nunca oficializou o casamento. Todos os bens que possuímos foram adquiridos durante essa união. Agora estamos nos separando e eu gostaria de saber como será feita a divisão desses bens. Flávio, como vocês nunca formalizaram esse relacionamento? Nunca oficializaram o casamento, como tu dizes, deve ser união estável. Embora vocês vivam há 16 anos e nunca tenham regularizado esse relacionamento, isso não exclui o direito que vocês têm, direitos recíprocos entre si e um deles, sim, é a divisão dos aquestos, que são aqueles bens adquiridos na constância da união estável de vocês. Como vocês nunca regularizaram essa união estável, o regime certamente é o da comunhão parcial de bens, que dispõe que aquele patrimônio adquirido onerosamente no curso da união estável é dividido igualitariamente entre vocês. Claro que teríamos que analisar se tem alguma questão de subrogação, alguma doação, mas, via de regra, a rigor, a divisão é equânime desse patrimônio adquirido onerosamente entre vocês. Principalmente se foi adquirido durante a união estável. Esse é o patrimônio que vai ser dividido quando da separação de vocês. Está certo. A próxima pergunta é da dona Marinês, ela mora na cidade de Viamão, bem aqui ao lado, esse capital aqui do Rio Grande do Sul, é uma cidade antiga, muito bonita, mas não é mais a capital, já foi. A dona Marinês diz o seguinte, me separei de meu ex-marido faz mais ou menos três meses, só que eu estava grávida e ele não quer me ajudar, alegando que o filho não é dele. Estou pensando em procurar a defensoria pública, mas quero saber se demora muito para eu receber a ajuda. Demora ou não demora? Boa noite, Marinês. Marinês, pelo que eu compreendo, tu estás grávida? Eu vou te dar duas respostas. Considerando que tu ainda estejas grávida, tu podes pleitear os alimentos gravídicos. Essa é a natureza desses alimentos, que são os alimentos que vão auxiliar nessas despesas que tu estás suportando durante a gravidez, com base nos indícios de paternidade. Ainda não se tem efetiva prova de que ele seja o pai, embora ele seja o pai, como tu estás afirmando, isso não é ainda objeto de prova que vai ser produzido após o nascimento, por exame de DNA, que pode ser realizado judicialmente ou extrajudicialmente. Então, esses alimentos gravídicos vão se converter em alimentos provisórios e depois vão se tornar alimentos definitivos. Neste momento, presumo que seja isso que está acontecendo. Se a criança já nasceu, o procedimento vai ser aquele que eu disse, que seria a segunda etapa, realizar o exame de DNA. Tu perguntas também se isso demora. Como se trata de interesse de menor de idade, a tendência é que seja um trâmite mais rápido, mais salary do que naturalmente seria numa vara cível. As varas de família priorizam as ações que tratem de interesses de menor de idade. Não tenho como te precisar um tempo especificamente que vai levar para tramitar e para marcar em audiência, mas é uma ação que não costuma demorar muito tempo por envolver interesse de criança. Quando, deixa eu fazer agora também, eu me meto aqui nas perguntas até porque eu sou curioso o que eu vou fazer, né? A mulher está grávida, ela não tem, durante a gravidez, ela não tem como provar que o filho que ela está esperando é de determinada pessoa. Até existe a possibilidade, salvo engano, bem no início da gravidez, de se coletar o material genético dessa criança, mas não é aconselhável o procedimento, ele pode colocar a criança em risco, então o mais aconselhado é que se aguarde a criança nascer para então fazer a coleta do material genético e fazer o exame. O que se pode fazer é com base em indícios de paternidade buscar a fixação dos alimentos gravídicos? O que seria o indício? Seriam mensagens, seriam fotos, recados, aqueles rastros que a gente detecta que existe num cenário como esse com o pai que tem uma certa probabilidade de ser o genitor biológico e se trazendo, então, se levando esses indícios ao processo, existe uma chance considerável de se conseguir os alimentos gravídicos. É uma questão bem delicada essa prova dos indícios, até que ponto que isso é um indício, até que ponto que isso, qual a força probatória desses documentos. Então, isso é uma coisa que vai depender muito de cada caso. O interessante mesmo é aguardar, que a criança nasce, então daí faz os procedimentos todos necessários. Com bastante calma, segurança. Com calma, claro. Porque também daí já não existe uma contestação, não é, doutora? O exame de DNA. O exame de DNA é o mesmo, não tem como contestar. É, não, é muito difícil. Geralmente a probabilidade de paternidade dá 99,9999% e hoje em dia, felizmente, a ciência evoluiu e a gente consegue ter esse retorno. Tem muito pai malandro aí, não é? Então, esse DNA aí acaba com essa malandragem. É verdade. A dona Clarice mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem um namorado que tem 18 anos e que eles estão pretendendo casar no final do ano que vem. Acontece que com a morte da mãe dele, ele passou a receber a pensão. Agora, a dona Clarice foi informada que ele perderá a pensão quando completar 21 anos. E ela quer saber se isso é verdade, mesmo que eles já estejam casados. Clarice, boa noite. Pelo que eu consigo entender, essa pensão é do INSS, pensão por morte, de fato, essa é a idade máxima. Então, quando ele completar 21 anos, naturalmente ele virá, então, a perder o benefício. Embora a minha especialidade não seja direito previdenciário, o direito previdenciário e o direito de família tem muitas intersecções. Então, depois a gente acaba também aprendendo um pouquinho do previdenciário. Mas eu te diria que sim, até porque se presume que ele já não vai ser mais dependente desse valor pela idade, por ele ser capaz, até por ele estar casado, inclusive. Então, tudo isso vai gerando essa convicção. A não ser que ele provasse que ele tem alguma doença, alguma patologia que o impeça de trabalhar, de se manter, o que não é o caso. Aliás, as áreas do direito são todas elas, elas sempre têm algum tipo de entrelaçamento, não é, doutor? Sempre. No direito de família, muitas áreas, direito civil, evidentemente, que família faz parte, direito empresarial, direito penal, também tem muita intersecção com família. O direito do trabalho tem muita coisa que diz respeito ao direito previdenciário também e a gente conversa. Sim, exatamente. Os assuntos se confundem. É, se confundem muito. As pessoas, às vezes, até nos mandam muitas perguntas aqui e eu digo, olha, essa é uma pergunta sobre direito previdenciário. Vamos responder no próximo dia. Mas existe essa confusão, sim, e é uma coisa quase que normal. Com certeza. O Valmor mora na cidade de Três Coroas. Ele diz que tem uma audiência para tratar da pensão alimentícia. Mas ele está pensando em cancelar esta audiência por motivos pessoais. Gostaria de saber se terei que pagar alguma multa caso isso aconteça. Boa noite, Valmor. Essa pensão de alimentos, sendo uma pensão de alimentos relativa a uma criança menor de idade, um jovem, adolescente, dificilmente tu conseguirás pedir o arquivamento do processo sem que o Ministério Público se manifeste, sendo um direito de menor, um direito indisponível, provavelmente o Ministério Público vai pugnar pelo prosseguimento do processo, até para saber exatamente o porquê desse cancelamento, como tu falas, do processo. Então, se a pensão for para ti, ou se for uma pensão entre ex-marido, ex-esposa, ex-companheiro e ex-companheira, você dispõe desse direito, então o processo pode ser arquivado sem maiores indagações. Com relação a uma multa, tu pagarias a sucumbência, que é o valor dos honorários, quando a pessoa perde ou pede a extinção do processo, por alguma razão desiste, tem esse valor que pode ser, então, cobrado por o processo ter tramitado por aquele período, seria uma espécie de custo por ter, então, ajuizado essa ação. As pessoas confundem muito, elas acham que aí a coisa poderia degringolar um pouco, né? Porque cada um ia dizer, olha, hoje eu não posso, amanhã eu não posso, depois da manhã eu também não posso. Sem dúvidas. Até, né, se ele for o autor da ação, eu acho que pelo que eu compreendi, ele é o autor do processo, né, vai se presumir o desinteresse dele também no processo, por isso que é importante saber se existe um menor de idade quem ele representa, se o interesse ou se o direito tutelado é dele, Valmor, né, maior de idade, que pode, então, dispor. Mas, de qualquer forma, as coisas quando envolvem, né, pensão de alimentos, elas podem não ser tão simples assim, principalmente quando envolve crianças. O Ministério Público pode, certamente, pugnar pelo prosseguimento do processo. Eu tenho uma questão pessoal, é minha, eu sou eu que penso assim, eu, toda vez que se trata de atingir uma criança, para mim a pessoa perde toda a razão, é uma questão minha, porque eu acho que criança é um ser que não, que é indefeso, né? Com certeza. Como é que uma criança vai se defender? Com certeza. De um pai que não quer pagar pensão, por exemplo, de criança não tem culpa nenhuma, ela não pediu para nascer, né? Com certeza. Bom, mas isso aí também... E aí que nós temos, então, essa intervenção, né, o Ministério Público pode perfeitamente opinar pelo não arquivamento do processo. Claro. Ele pode nomear um curador especial para essa criança, para que ela seja, tenha os interesses tutelados, né, por que alguém lhe represente, que não seja esse pai, que está pedindo o arquivamento do processo. Então, nós temos aí essas ferramentas à disposição, né, o judiciário, para que os direitos das crianças sejam sempre observados. Agora, doutora Cristiana, vamos combinar o seguinte, tem muito pai que não quer pagar pensão, né? Tem. Tem. Tem? Tem bastante. E faz de tudo para não pagar, né? É, infelizmente, sim. E também, Machado, que eu vejo muito é o movimento de muitos pais querendo participar ativamente da rotina das crianças e as mães, muitas vezes, impedindo, criando empecilhos, criando... Então, assim, eu diria que eu, na minha profissão, eu vejo de tudo, né? Eu vejo movimentos tanto negativos de um lado quanto do outro, eu não poderia dizer que, olha, o que eu mais vejo são os pais não querendo pagar, muitas vezes os pais estão ali dispostos, inclusive, a conviver mais com as crianças, a exercer a guarda compartilhada e a mãe está criando problemas. Então, assim, eu não costumo, assim, generalizar, mas eu sei que essa é a impressão que muitas pessoas têm, né? Porque, de fato, existem muitas ações de execução de alimentos movidas contra esses genitores que não pagam pensão. Tem as ações de praxe, né? A gente diz assim. Mas, da mesma forma, muitas ações de alienação parental, ajuizadas por pais ou por mães que estão sendo vítimas dessas campanhas de desqualificação do genitor para a criança. Então, os problemas que surgem são variados e não teria, assim, como eu elencar. Não tem como quantificar, né? Não tem, não são muitos problemas que surgem. Mas essa alienação parental é uma coisa, eu acho terrível quando a pessoa usa uma criança contra um pai ou contra uma mãe. Com certeza. A gente pensa do que seja, o pai contra a mãe ou a mãe contra o pai. Com certeza. Mas usar a criança... E muitas vezes, assim, a... É quase, não digo que seja comum, mas acontece muito disso. Acontece muito. É essa confusão da parentalidade, que não termina, com a conjugalidade finda. É difícil, às vezes, dissociar uma coisa da outra. Aí que a mediação entra em voga, a mediação familiar, para que o mediador acompanhe e aplique as ferramentas para que aquele casal consiga conversar, consiga dialogar. É muito interessante, hoje a mediação, ela está, e faz tempo já, que a mediação é um assunto muito tratado pelo judiciário. Já existe os centros, os núcleos de mediação, a mediação extrajudicial, que tem auxiliado muitos casais a chegar no entendimento, começar, recomeçar a conversar. E essa questão da alienação parental, então, de fato, é um problema antigo. Tem uma lei, uma lei de 2010, que passou a tutelar a alienação parental, impor penalidades àqueles que praticam alienação parental. É um problema antigo, né? É um problema que já vem... Sempre existiu e agora... Agora, não digo, há alguns anos já se deu nome, já se... Já se descobriu como funciona, quem são as vítimas, como é que ocorre, e esse estudo vem auxiliando bastante na campanha contra a alienação parental. Quanto mais se fala, mais se previne. Ainda bem que a gente tem mecanismos de prevenção que podem evitar esse tipo de coisa. Que é a conscientização da sociedade, né? Saber que existe já ajuda muito no combate à alienação parental. É verdade. Conhecer o problema. A dona Lúcia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem um relacionamento há 11 anos com um homem casado. Ele não deixa que eu trabalhe e mantenho todas as minhas despesas. Poxa, eu quando começo a fazer as perguntas aqui, eu erro muito, mas, em todo caso, erro de digitação, tá bem? Viajamos juntos e temos amigos em comum, mas ela não sabe que eu existo. Ela, que ela está se referindo aqui, é a esposa do companheiro dela. Caso ele venha a falecer, eu terei direito na metade da sua aposentadoria ou algum outro direito? Lúcia, boa noite. O fato que tu narras, assim, do teu relacionamento, me faz crer que é um relacionamento categorizado de união simultânea. Que seria um relacionamento com todas as características de uma união estável, né? Publicidade, notoriedade, vocês têm uma vida como se fossem marido e mulher, pelo que eu consigo compreender. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro relacionamento que o teu companheiro mantém, né? Um casamento, né? Uma união estável, um casamento. E por ele já ter esse relacionamento, por ele ser precedente a esse teu, o STJ não tem, atualmente, reconhecido efeitos a essa união que foi formada posteriormente, que é a união que tu tens. Isso eu digo prefeitos de direito de família, de divisão de patrimônio, de direitos hereditários. Porém, em termos de pensão por morte, o entendimento dos tribunais regionais federais tem sido um pouquinho diferente. Se tem acatado, sim, os pedidos de reconhecimento de união simultânea para fins de divisão da pensão. Então, eu te diria que, hoje, os teus direitos ficariam circunscritos, ficariam restritos à pensão por morte. Infelizmente, né? Porque a gente não... É muito complicado generalizar, muitas vezes, essa relação tem todos os requisitos. Ela é uma relação, muitas vezes, mais, inclusive, intensa do que aquela primeira relação que a pessoa manteve, que são as uniões simultâneas. Mas, lastimavelmente, hoje, o judiciário não tem reconhecido, o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul e o STJ, não tem reconhecido essas uniões como merecedoras de tutela, de reconhecimento de direitos na esfera judicial de família. Como eu disse, para fins de aposentadoria, os entendimentos têm sido diferentes. Muitos entendimentos já têm sido demonstrados no Tribunal Regional Federal, aqui da Quarta Região, inclusive, já há várias decisões reconhecendo os direitos de pensão a essa segunda esposa, a essa segunda companheira. Eu vou fazer uma pergunta aqui, doutora Cristiana, da Isabel, aqui de Porto Alegre, e vou agregar uma outra aqui, que foi feita pela Gabriela também. Quando casei, tirei o sobrenome do meu pai, mas agora estou arrependida. Será que posso fazer novo registro com o sobrenome dele? E a Gabriela quer saber se ela pode acrescentar o sobrenome da avó no sobrenome dela. Boa noite, então, Isabel e Gabriela. Tá bom. Essas questões de mutabilidade do nome, na verdade, existe um princípio que é o princípio da imutabilidade do nome. E isso eu digo mais em relação ao prenome, na verdade, então a gente tem toda uma construção. É difícil alterar o prenome, já que a gente está com um pouquinho de tempo para fazer uma explicação. A não ser que a pessoa esteja sofrendo algum prejuízo, que ela esteja sendo já confundida por outro nome, por ser assim chamada. A questão do patronímico, que é do sobrenome, ela é um pouquinho mais light, vamos dizer assim, provando que não existe prejuízo. Isso da mesma forma com o prenome, que é o primeiro nome, mas agora falando então do sobrenome especificamente, provando que não há prejuízos, juntando as negativas criminais, vão ser expedido um edital, para que eventualmente terceiros se habilitem, impugnem de alguma forma essa mudança do nome. Então, todo esse trâmite assim burocrático vai ocorrer para garantir que a mudança de nome, tanto de prenome quanto de patronímico, não tem o intuito fraudulento. Isso tudo sendo comprovado, primeiro neste caso da Isabel, que ela gostaria de tirar, tirar, excluir o nome, o sobrenome do marido e voltar a ter o nome do pai. Eu vejo isso como uma possibilidade, estando bem fundamentado isso numa vara de registros públicos, a inexistência de prejuízo a terceiros, as razões pelas quais ela busca essa tutela. Eu não veria assim, não vejo algum embaraço assim que possa surgir. A Gabriela, ela gostaria de incluir o sobrenome da avó e não mudar o nome, de incluir um nome... Não, ela vai incluir um outro sobrenome no nome. De uma avó paterna. De uma avó materna. Materna. Olha, da mesma forma, é algo que se poderia investigar. Ah, penso que, novamente provando que não existe prejuízo e eu não sei se a Gabriela lá é reconhecida por esse sobrenome de alguma forma, se as pessoas relacionam... Não, eu vou ser bem sincero, eu acho que ela só acha bonito, ela queria ter o sobrenome da avó dela no nome dela. É, daí as... Tem que ir ao quartório, tem que fazer alguma coisa. Tudo mediante ação judicial, tá? Tudo isso que eu estou tratando aqui de mudança tanto de primeiro nome quanto mudança do patronímico, né, que é o sobrenome, inclusão, exclusão. É muito comum também quando a mulher se casa, ou o homem, porque hoje o homem também pode agregar o sobrenome da mulher. Não existe mais regra, não é a mulher que agrega o do homem, o homem pode agregar o da mulher. Nas uniões homoafetivas, da mesma forma. Mas quando a gente fala de alteração de nome de solteiro para nome de casado ou vice-versa, as coisas são um pouco mais, talvez assim, um pouco mais tranquilas de se obter judicialmente o deferimento. Agora, essa questão dela agregar o nome da avó materna, provando que não existe prejuízo, né, que é o nome... Não vai ter problema. Que é o nome que vem aí dos, né, de uma ancestral próxima. E certamente isso a gente comprovando, né, o advogado comprovando que não há nenhum risco, que não há nenhum prejuízo, existe uma chance de se conseguir, sim, o deferimento do pedido. Teria que sinalizar com um pouquinho mais de calma, tá, Gabriela, porque eu não gosto de ser incisiva numa resposta ou em outra. Exatamente. Essas questões de nomes, elas, como eu disse, elas são bem delicadas. E a gente pode voltar ao assunto quantas vezes quiser, a senhora, tá? Não tem problema nenhum. Com certeza. Doutora Cristiana, eu fiquei muito feliz em tê-la novamente aqui no programa e recebê-la e... Eu também, prazer. ...me ouvir as perguntas e as respostas que a senhora trouxe, porque isso aí interessa muito, não só o telespectador que pergunta, mas a grande gama de telespectadores que tem o mesmo problema. Claro, porque família todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Então, tá, lhe convido para sempre que quiser, apareça aqui, venha... Com certeza. ...venha responder as nossas perguntas. Estarei aqui. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui, às 18h30, para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado.